Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornalpeste, vai começar mais uma... A Pagana do Leste! É isso mesmo. Tem que começar. Pé na voz. Então levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão que eu tô vendo e eu só... Aí tá aqui. O Rio é bem! Levanta a sua mão aí atrás também, não é porque eu não... É, é, é. Aê DJ, salta o beat! 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 Vão atrás! Vão, 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 vão! Primeira vez minha batalha não tá ligado, sangue e mão, mas minha irmã sendo ali com os mano, eu mando o memo, mando o som, você tá ligado? Incrovisando, zona leste não com som, eu sou feia, cê sabe se mas repensenta sangue bom. Bagulho é foda, tá ligado, eu vim pra batalhar, mas tem vontade, meu parceiro, a verdade é que você tem que atacar. Vai tentar, pode pá, bagulho é louco mesmo, mas tamo pra improvisar, vão falar. E você tá ligado, como que funcionam as ideias? Aqui é o peito na leste, tem vontade, eu não dou velho, da cidade líder, CVM, a gente não ramela. Cê tá ligado, como que funciona, como se bagulho é louco, se liga na amarela. E tem vários velhos que se liga segue bom, mas mesmo assim eu mando o som com a dor, então tá bom. Falou o bolão, hein? Falou o bolão, hein? Ai, cê é louco, falou o bolão, Mavera, cê vai deixar, cê é louco. Cê tá doido, Mavera? Cê tá doido, Mavera? Cê falou que não é um ramelo, eu já acabo com a sobra, cê não ramela é o que cê fala, tentando é o que cê prova. Então fica suave que aqui cê vai apanhar Sinceramente cê é fraco, hoje eu vim pra te assassinar Olha só, vou rimando com você sem ironia Só primeira vez, se você não falasse mesmo assim eu saberia Não saberia, segura o mic e manda poesia Quem é você aqui vai ser alguém um dia Mas para estudar, reflitar e treinar Porque senão cê vai ficar assim, não vai ser um suprêmio Não vai tá no topo onde você almeja Então presta atenção e não se perca na inveja Como vários que perdeu E é isso mesmo, vou rimando e tá ligado que é só desenvolver Barulho pra essa batalha, família Aê, sem mais delongas Barulhos para quem gostou das imagens de PA Barulhos para quem gostou das imagens de Ravena PA Ravena Vocês comeram arroz e feijão hoje, eu espero né E tudo que vai Volta Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Solta o beat DJ Você é o PA, só que cê rimar muito mal Pode acrescentar um, porque hoje cê toma um pau Sem maldade agora eu vou te dizer Sinceramente cê é fraco e não vai bater, bater, bater A zona leste cê cê cita na improvisada Mas com a rima ruim que manda Sem vergonha só quebrada Fica quieto, verso o pico Cê passa vergonha Sinceramente você sabe que agora tá na lona Parece que você tá chapadão de maconha Vou rimando agora, sabe que Sou a pampa e suave, agora eu vou te dizer Sinceramente isso, logo que eu não pude perceber Porque ele se diz MC e quer rimar Só que na hora cê foi ver não sabia nem tirar o empopar Sem maldade, irmão Bagulho é louco, sem maldade Tá ligado, vou falar, você falou que eu tô chapadão de maconha, pode pá Até errei, mas porra, tô em popar E mesmo assim, maluco, eu vim aqui só para improvisar Só nem aí o que você tem a dizer de mim Sem maldade, vamos levar na ideia, enfim Sem maldade, eu vou falar uma letra aqui pra ti Posso até me beijar, chapar, mas e daí? Aí é minha primeira vez, da hora, falei pra vocês Mas mesmo assim, agora eu vou mandando, improvisando Aí, aí, barulho é louco, sem maldade Eu tô suave, você ganhou mesmo E sem maldade, não é praude Bom, bom, bom Barulho pra essa batalha, família Aê, sem mais delongas Barulhos para quem gostou da zimba de rabenar Barulhos para quem gostou da zimba de PA Aê, família Ravena PA Deu Ravena Ravena pra próxima fase Barulho para o PA, família Mais um iniciante Alex tá vindo vários iniciantes Que me deixam muito feliz, parça Barulho para o PA Barulho para o PA Amém Música 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 Tchau.